E aí galera, tudo bem com vocês? Bom, hoje tá um dia chuvoso, né? Mas, bora pra gravação, né? Me perguntaram pra mim, qual que é a melhor garrafa pra abelha jatai, né? Então, se é aquela transparente ou a verde, né? Bom, tem essa daqui que eu tenho, ó, uma aqui verde, né? Transparente eu não tenho aqui no momento, né? Mas, a melhor de todas, que eu gostei de fazer as iscas, é essa daqui, ó Essa garrafa aqui, ó, que ela já é escura, né? Eu não sei se é porque ela já é escura, mas é a melhor até agora que eu fiz pra poder pegar a abelha jatai, é essa daqui, ó Então, se vocês gostarem da dica, né? Achar dessa garrafa aqui escura, que é uma garrafa de energético, né? Bom, galera, aproveitando agora que chegamos aos 50 inscritos do meu canal aí novo, né? Então, a gente vai aproveitar agora e vamos fazer uma isca aí nessas garrafas aqui, beleza? Então, vamos lá, né? Você vai precisar da loção, tá? Eu utilizo a minha própria loção que eu fabrico, tá? A loção Hecum Você vai precisar desses dois conectores aqui, ó, tá? Esse daqui é um pedaço que eu cortei, tá? De um que tinha quebrado, né? Então, eu vou utilizar esse pedaço e esse aqui que é uma forma de hélio, tá? E aqui eu vou fazer uma isca com essa garrafa PET aqui grande, tá? Então, ele vai ficar nessa posição aqui, ó Certo? E o outro, que eu vou fazer esse aqui pra mirim Que essa aqui é menorzinha Que eu vou furar a tampa, ó E vou colocar ele assim, ó Certo? Vai precisar de uma fita larga, tá? Pode ser essa ou qualquer outro tipo de fita larga que você tiver aí Saco preto escuro, tá? Bem escuro mesmo O mais escuro que você tiver Não pega muito claro não Porque senão fica muito... O ambiente já não fica legal pra ela Jornal Jornal é pra manter aquecido, tá? Muita gente não sabe que o jornal, ó Eles acham que é só pra escurecer a garrafa Na verdade, além de escurecer É que o jornal, ele é um ótimo isolante térmico, tá? Então, ele mantém a temperatura da garrafa, tá? Faz a abelha, tá? Espero que a chuva não atrapalhe, né? Porque tá chovendo aqui Não sei se vai ficar legal o barulho da gravação Mas vamos lá Primeiro passo A gente vai dar três banho na garrafa, tá? Sempre utilizando Um funil, tá? Então vamos lá Primeiro banho Bom, galera Passou aí uma hora Já secou legal Então a gente vai para o segundo banho, tá? Bom, galera, ó Agora a gente vai para o terceiro e último banho, tá? Secou legal Já saiu a evaporação de tudo do álcool Então vamos para o terceiro banho Terceiro banho Beleza, galera Agora vamos esperar ela escorrer bem Secar bem Para depois montar a isca, beleza? Aproveitando aqui as garrafas Estão secando ali, né? Então já aproveitei Já fiz os bicos, né? Só furei a tampa aqui com uma faca mesmo Encaixei, ó Tá pronto aqui, tá? Os furos você vai fazer principalmente Aqui na parte de baixo, tá? E alguns dos lados No outro vídeo Um dos primeiros vídeos que eu fiz Vou fazer aqui na parte de cima, tá? Só que aí eu percebi Que quando a garrafa ficava nessa posição Acabou entrando água Vamos lá para presente, papo Para nossas abelhas já está aí E aí Bom, galera Agora a gente vai para o saco preto, né? E aí Bom, galera Finalizamos aqui, ó Ok? Tudo certinho, ó Passada a fita Embrulhada certinho Lembrando Que aqui no estado de São Paulo As capturas É efetuada No meio de setembro até março, tá? Outra parte também Que eu esqueci de falar Vocês quando vai colocar Esse tipo de garrafa aqui Que vai deixar aqui na horizontal Então você determina A posição que ela vai ficar Na hora que você for retirar de lá Não ficar girando, tá? Porque na hora que efetuar a captura Não pode girar Por causa dos discos de cria, beleza? Então é isso aí, galera Valeu Espero que a dica foi válida Se inscreva no canal E até a próxima Tchau